...ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Crack e Outras Drogas, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal. Obrigada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Eli Grilo, para que coloque em votação requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra para que a deputada possa ler os seus requerimentos. Nós vamos suspender a reunião por dois minutos e logo retornaremos. A presidência, e passa a palavra ao deputado para que ela possa ler os seus requerimentos. Requerimento de comissão, número 151 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, a deputada que subscreve requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o tema Transtornos de Estresse Pós-Traumático Decorrente de Tragédias e Sua Relação com Abuso de Drogas e Álcool. Requerimento 152. A deputada subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a incorporação da Subsecretaria de Política sobre Drogas pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, prevista na reforma administrativa do governo estadual. Requerimento 441. Requer que seja realizada audiência pública para debater o financiamento para as políticas sobre drogas. Requerimento 442. Que seja realizada audiência pública para debater as estratégias para a prevenção às drogas no ambiente escolar. Requerimento 444. Requer que seja realizada audiência pública para debater a reinserção social do usuário de drogas e atenção à família. Requer que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas sobre drogas no município. Requer que seja realizada audiência pública para debater o uso dos recursos provenientes de leilões e produtos apreendidos do tráfico de drogas em benefício da Polícia Estadual sobre Drogas. Requerimento 448. Requer que seja realizada audiência pública para debater o acesso ao tratamento a dependentes de drogas, de álcool e outras drogas. Requerimento 450. Requer audiência pública para debater o funcionamento do Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas. CREAD. Requer que seja realizada audiência pública para debater a repressão qualificada e o sistema de justiça criminal em relação ao usuário de drogas. Requerimento 452. Requer audiência pública no município de Belo Horizonte para debater as ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos usuários e dependentes químicos do município. Requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater as ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção dos usuários e dependentes químicos na região do Barreiro. Requer que seja realizada audiência pública no município de Nanuque para debater as ações de prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos usuários e dependentes químicos no município. Obrigado. Coloco a apreciação dos colegas, deputados, os requerimentos, ora apresentados pela deputada Ana Paula. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Para encaminhar, por favor. Para encaminhar, por favor. Ele está querendo encaminhar, eu quero uma votação. Não sei se ele não estava ouvindo, está pedindo por encaminhamento. Pode ser? Pode passar, só que aí eu vou devolver a palavra à presidente para que ela possa liberar. A senhora ainda continua na presidência, porque ele está encaminhando a votação. Ah, está, você vai votar, eu disse, está bom, pode. Seguinte, eu estou aqui substituindo, estou como substituindo uma pessoa do nosso bloco, sendo assim, eu tenho que representar os interesses do bloco. Fui orientado aqui pelo pessoal do bloco que essa questão do regimento interno seja realizada à audiência pública para debater incorporações de subsecretaria de política de drogas. Eles pediam para adiar essa votação, porque já tem um acordo entre as quatro grandes comissões de fazer uma grande audiência para poder debater toda a estrutura da reforma administrativa. Sendo assim, isso aqui vai entrar naquela discussão também. Então, eu queria pedir para adiamento dela, porque se você entender que não foi discutido ali o suficiente, às vezes você põe de novo. Pode ser? Isso seria a transformação da subsecretaria em superintendência. É isso? É o requerimento. É o requerimento que trata desse assunto. Exatamente. Requerimento 152. Se você ler o requerimento, eu solicito que a vossa Excelência retire esse requerimento para que possa ser tratado, porque eu também vim com esse tema aqui, que é a questão do rebaixamento, na verdade, de uma subsecretaria para simplesmente uma superintendência que trata do assunto de combate às drogas. Eu acho que precisa ficar mais clara essa questão da superintendência, de que forma serão tratados esses temas. Então, eu gostaria de pedir à vossa Excelência que retirasse esse requerimento para que pudesse ser tratado de outra forma, pelo contexto maior do que simplesmente a nossa situação aqui. Nós, de um bloco, de uma comissão simples, é um assunto de extrema necessidade, de extrema gravidade em todo o Estado de Minas Gerais, em todo o Brasil, por que não? Então, inclusive, eu vou aproveitar para dizer que nós estamos desarquivando um projeto de lei que altera a questão dos tratamentos das comunidades terapêuticas. Nós estamos pedindo o desarquivamento, vamos voltar com ele à pauta dessa casa para ser discutido de forma melhor como tratar as questões das comunidades terapêuticas e organizar melhor esse sistema. Tem, tem. Tudo bem. Tudo bem. Pode retirar, nós assinamos. Tem que, na verdade, pedir o documento para retirada. Só põe em votação o requerimento que o deputado Bartô vai pedir o adiamento de votação. Tá. Eu coloco em apreciação dos colegas o requerimento do deputado Bartô, que pediu o adiamento da questão da votação do requerimento da deputada Ana Paula. sobre a questão da viabilização ou não da superintendência anti-drogas. Posso fazer só uma declaração? Eu queria avaliar a possibilidade de assinarmos conjuntamente a INC-PESI. a uma proposta de realização de grandes audiências. Esse é um tema muito específico que eu acho que merece a esta comissão o aprofundamento dele. Como o deputado presidente bem colocou, nós estamos tratando aí de um rebaixamento de uma secretaria que trata de uma política pública que influencia e muito na nossa sociedade. Então, se a gente pudesse, de repente, fazer uma discussão conjunta, assinar coletivamente, acho que seria válido e também a importância que tem para essa comissão. se fosse possível, eu gostaria, assim, o sentido da audiência é o mesmo que o senhor está preocupado. E eu não sei, Bartô, se para você teria... Eu entendo, deputado, que você está falando em nome do governo. Exatamente. No momento. Se o próprio governo está pedindo um adiamento para essa discussão e nós temos um coro para adiar, para suspender esse requerimento e adiar essa questão, eu acho que pode ser feito. Ou, às vezes, votos já têm um coro para aprovar o requerimento de audiência. Só para discutir o assunto aqui mais detalhe. Ah, tá. Bom, foi colocado aqui pelas nossas assessoras. Aqui a maioria é novato, só tem o veterano de guerra ali, o restante nós estamos. começando, e é natural que haja uma dificuldade nessa questão. Mas, colocado aqui, de acordo com a nossa assessoria, nós podemos, de acordo com o coro, rejeitar o requerimento e aprovar a formação de uma audiência pública para tratar desse assunto. Ok? E aí eu peço, deputado, que a gente faça assinatura conjunta. O que eu fui orientado, Ana Paula, que eu fui orientado pelo Bloco, é o seguinte, tem uma série de reuniões com o mesmo mérito de outras comissões, e é claro que cada comissão tem o seu devido apreço, e as pessoas, a gente sabe da importância de cada uma, mas está sendo costurado o acordo com que tudo fique realmente na grande comissão que vai estar discutindo uma vez só, porque senão vai vir cada comissão, porque cada uma entende que é importante para si. Então, ele fez um acordo onde todas vão se centralizar na grande comissão. E aí, por isso que eu falo, em vez de a gente rejeitar, a gente pedir é adiar, porque se por acaso não for satisfatório para a senhora, aí essa comissão aqui consegue discutir melhor se é pedido ou não uma audiência. Olha, então, de acordo com a situação que foi colocada, eu coloco aos novos colegas o adiamento, o requerimento do adiamento da votação apresentado pelo deputado Bartô. Doutor, aqueles que concordam com o adiamento, permaneçam como estão. Bom, então o requerimento ficou adiado. Agora nós podemos, com o voto contrário, ver a deputada Ana Paula. Em apreciação e votação, todos os requerimentos lidos pela deputada Ana Paula Siqueira, é, com exceção do requerimento 152-2019, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula para que possa dar prosseguimento à reunião. Pergunto aos deputados aqui presentes se gostariam de fazer uso da palavra. Sim, deputada. Eu, só para colocar, eu tinha dois temas para falar aqui. Primeiro sobre essa, da clareza da superintendência, que era uma subsecretaria de drogas, um assunto sério, que nós precisamos tomar uma ciência de que o nosso país está virando um país de zumbis, nas esquinas, nas ruas, nos semáforos. E se o Estado não tiver uma política de combate a isso, nós iremos perder grande parte da nossa juventude e o nosso futuro fica comprometido. Então, eu trouxe, eu fiquei um pouco preocupado, mas o deputado, o líder do governo aqui, no momento, falou a respeito da clareza e da discussão que nós temos que fazer de uma forma melhor, a respeito disso, eu acho muito louvável a atitude. E a questão de um projeto de lei de número 4.633, de 2017, que fala sobre as comunidades terapêuticas dentro do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos pedindo desarquivamento desse projeto para a gente poder tratar melhor essas questões, porque tudo isso envolve o nosso futuro, envolve o futuro da nação brasileira, o futuro da nossa juventude e, por isso, nós temos essa preocupação. Eu vivo delegacia de polícia há 38 anos e eu sei quantas e quantas mães eu já atendi chorando na porta da delegacia porque seus filhos estão completamente na droga. Quantas mães eu atendi espancadas pelo próprio filho porque o filho está no mundo da droga. Então, nós precisamos mudar isso no país. Ou nós damos socorro a essas pessoas que querem melhorar, que querem se recuperar, ou nós não temos mais noção do que nós viemos fazer aqui. E é isso que nós iremos. Eu não estou... A minha participação na comissão é muito mais de estar buscando essa ajuda, de estar tentando ajudar essas pessoas que precisam tanto. Eu canso de parar em semáforo, deputado Bartô, e, às vezes, conversar com aquele que está ali pedindo uma moeda para poder... Hora que completa R$ 5,00, ele deixa o semáforo e vai comprar uma pedra de craque. Então, nós precisamos conversar com essas pessoas. Você quer melhorar? E tem gente de bem, tem talentos envolvidos nisso, tem talentos perdidos no mundo do crime, está abandonado ali e eles não têm como sair. E, outro dia, eu até recebi uma proposta para liberar a droga. Eu dei um pulo para trás, falei, eu não estou entendendo, nós estamos em um país praticamente de zumbis, você ainda quer pensar numa situação dessa? Não, se liberar, acaba os traficantes, eu engano, não existe isso, não. Ah, mas a maconha não faz tanto mal, não há maconha que faz mal. Aliás, a maconha é uma das portas de entrada para o mundo da droga. Começa no álcool, maconha e depois vai embora. Aí não segura mais. Então, essa comissão tem uma importância muito grande no tratamento, na recuperação de muitos jovens por todo o nosso país. Mas vamos tratar especificamente o nosso Estado de Minas Gerais. Mas é uma política que precisa ser política de Estado. Nem de governo, tem que ser política de Estado. Eu agradeço a participação, a oportunidade que eu tive de estar vindo aqui, conversar com vocês e devolvo a palavra, senhor presidente. Deputada Eli, eu fico muito feliz, satisfeita de tê-lo aqui conosco hoje. Aproveito para te fazer o convite, as nossas audiências ordinárias acontecem toda quinta-feira, às 11 horas da manhã. E vai ser muito importante contar com esta sensibilidade para a gente tratar essa política pública que eu também acredito ser fundamental, especialmente para que possamos ofertar às nossas famílias e aos nossos jovens condições melhores. Os índices de morte na juventude são numerosas. É um índice altíssimo que acomete principalmente os nossos jovens na faixa de 12 a 22 anos. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa juventude e aí a expectativa de futuro fica também comprometida. Então, quero te convidar para o senhor participar conosco mais vezes. A gente vai ter todo o cuidado, todo o critério, todo o carinho para lidar com essa dificuldade, mas que também é uma grande mazela da nossa sociedade e será importante contar com a sensibilidade como a do senhor. Eu vou passar a palavra, Bartô, para o deputado Elis Mar, que havia nos solicitado antes. Já, já a gente te passa. Obrigado, dona Paula. Quero parabenizar essa comissão, em especial a deputada Ana Paula, e dizer que é fundamental destacar algumas questões. E aí o doutor Grilo falou muito bem da necessidade de que o Estado tenha claramente uma política de Estado para a prevenção e o combate ao uso de drogas em Minas Gerais. A gente sabe que é um problema amplo, é um problema social, exige aí uma frente muito grande de enfrentamento com o governo federal, com todas as suas políticas, mas nós temos as nossas políticas também. Inclusive, as políticas de prevenção são fundamentais. Já fizemos proposta aqui, inclusive, quem conhece o ProERD, que é o programa da Polícia Militar, é um programa extraordinário. Fizemos várias gestões no sentido de que fosse inserido no orçamento do Estado recursos para que o ProERD fosse um programa do Estado. A gente sabe que a Polícia Militar faz, por sua conta própria, ali as atividades do ProERD, faz campanhas e tudo. Mas, enfim, os resultados são extraordinários, que é um trabalho educativo, de prevenção mesmo, ao uso de drogas nas escolas, eu conheço de perto. E eu acho que uma luta dessa comissão seria, nesse sentido, que a gente pudesse colocar o ProERD como um programa, entre outros. E eu quero citar aqui, deputada Ana Paula, que nós temos uma lei, a Lei 20.827, de 2013, e eu gostaria de pedir à comissão que fizesse esforços no sentido de que essa lei pudesse sair do papel. É uma lei de minha autoria, a Lei 20.827, de 2013, foi aprovada na primeira legislatura que eu estive aqui nessa casa, que é a lei que institui o Dista do Autocombate ao CRAC. E ela dispõe aí, obriga o Estado a realizar, nessa data, atividades, campanhas. A gente sabe que é um dia, que é um dia para que realmente o Estado desenvolva campanhas em todo o Estado. Mas a luta de combate às drogas, ao CRAC, enfim, é uma luta, a gente sabe, permanente. Mas gostaria de lembrar à comissão que nós temos essa lei, está em vigor, é uma lei de minha autoria, a Lei 20.827, de 2013, que institui justamente o Dista do Autocombate ao CRAC. E, de lá para cá, de 2013 para cá, estamos em 2019, o governo do Estado não se mexeu muito e não desenvolveu atividades no sentido de dar cumprimento a esta lei. Então, gostaria de chamar a atenção da comissão, para que, no âmbito de todas as discussões aqui dessa comissão, pudesse inserir aqui o cumprimento da Lei 20.827, que institui o Dista do Autocombate ao CRAC, seria importante, para que a gente pudesse realmente, na prática, acho que transformar o direito formal e o direito real, não é, doutor Grillo? Tirar do papel e o governo desenvolver ações concretas e objetivas no sentido de desenvolver políticas que realmente façam enfrentamento ao uso de drogas aqui no Estado de Minas Gerais. E, terminando, não está diretamente ligado a esta comissão, mas só para dar um exemplo, quando a gente fala de políticas de prevenção social, eu sou autor de uma lei, doutor Grillo, quando fui deputado federal, de 2008, lá se vão 11 anos, lá se vão 11 anos, ela insere na gráfica curricular de toda a educação básica do país o ensino de música, utilizar a música como ferramenta pedagógica. Todos os especialistas, no mundo todo, são unânimes importantes em dizer que, realmente, a música é uma ferramenta pedagógica poderosíssima para ensinar matemática, para ensinar física, para ensinar química, ou seja, para melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas nossas escolas. É lei desde 2008 e até hoje, não só o Estado de Minas Gerais, como outros estados, não dão cumprimento a esta lei. A gente sabe que é fundamental e é mais um exemplo. Além da cultura, do esporte, tantos exemplos, de políticas de prevenção que atacam diretamente a questão da droga. Então, eu gostaria de chamar a atenção e nós vamos desenvolver atividades no sentido de fazer um levantamento de toda essa legislação, que eu acho que lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida, independente de qual seja o governo, o Estado tem que dar o seu jeito de cumprir a lei. Nós já fizemos várias propostas no sentido de ajudar o governo a utilizar os nossos conservatórios para fazer a formação dos nossos educadores musicais, utilizar os nossos cursos de música nas universidades de ensino superior. Enfim, no sentido de que pudesse dar cumprimento a essa lei do ensino de música na escola, é mais uma lei de miotoria, além do dia de prevenção e combate ao crack no Estado de Minas Gerais. É isso, presidente. Obrigado. Deputado, me permite, presidente. Deputado, você foi deputado federal, eu até comentei aqui agora em off com a presidente a respeito de uma curiosidade que a questão, acho que talvez seja de Estado, o Estado de São Paulo permite a internação involuntária. Minas, nenhuma clínica faz internação involuntária, só aceita voluntário. E eu já recebi inúmeros pais, mães, dizendo o seguinte, como que eu faço? Eu não dou conta do meu filho, mas ele não quer internar. Então, nós vamos estudar essa questão da internação involuntária também no Estado de Minas. Porque, às vezes, o usuário está tão debilitado na consciência que ele não tem condição de saber o que é bom para ele mais. Eu já encontrei, outro dia, numa operação que fizemos em Uberaba e coincidiu da gente chegar numa boca de crack, chamada Castelo de Greisco. E tinha um rapaz daí, eu fiquei conversando com ele, perguntei o que era a vida dele. Ele falou que era casado com uma médica em Brasília e que ele deixou a família e foi para o mundo das drogas. Eu falei, mas você tem família, filhos? Tinha três filhos que ele já nem sabia onde estava e nem ele sabia onde ele estava. Então, eu não sei, o Estado tem que arrumar uma alternativa para ajudar essas pessoas também. Porque tem muita gente que já não... a cabeça dele já foi para um canto que ele não sabe o que é que ele tem que fazer na vida. Então, nós precisamos estudar, eu não sei de que forma, para a gente poder realmente ajudar essas pessoas. Se a gente conseguir, de cada dez, recuperar dois, três, e a gente poder ver o futuro, porque a deputada disse aqui uma coisa muito importante, a gente não vê só os jovens morrendo, não. Nós assistimos, muitas vezes, pais e mães morrendo porque o filho não pagou o tráfico. E você vai apurar contra o traficante. Ele fica seis, oito anos, seis anos. Nós esperamos que o pacote do Moro modifique algumas coisas nesse sentido, porque não dá mais você pegar o cara que matou uma mulher porque o filho dela não pagou a dívida com o tráfico e daí quatro, cinco anos sem encontrar novamente com ele envolvido no crime. Então, nós temos que arrumar uma alternativa para isso. Não dá mais para continuar desse jeito. Eu fico preocupado, mas eu encontro aqui pessoas realmente interessadas em ajudar. E eu acho que se nós conseguirmos levar à frente um pouquinho daquilo que todo mundo aqui tem na cabeça, nós iremos ajudar muitos adolescentes, muitos jovens e até adultos que já não têm mais nenhuma perspectiva de vida, nenhuma saída para melhorar suas condições. Devolvo a palavra. Deputada Elismar, você conte conosco aqui da comissão para fazer coro e força para que essa legislação seja cumprida. A data é a data do dia 26 de julho. Então, nós vamos ter essa data em mente e fazer dessa data um grande ato e fazer com que as escolas todas possam trabalhar nesse sentido e que o Estado também se mobilize em torno disso. E quero só te dar um testemunho. Eu sou fruto da escola pública, estudei a minha vida inteira no Instituto de Educação de Minas Gerais. E lá no Instituto de Educação eu participava de uma atividade que era uma atividade musical, que é a fanfarra do Instituto de Educação. Fanfarra, inclusive, que hoje, já há alguns anos, o Estado não investe mais em formação de música nas escolas, de oficina e das próprias bandas civis, que é o que caracteriza uma fanfarra. E é tão importante que não só na questão do aprendizado das matérias, mas também na socialização, no convívio dessa juventude, no convívio dessas crianças que a música proporciona. Então, acho que é um projeto extremamente importante, valioso. Eu acredito, porque a música fez parte da minha formação e eu estou aqui também, nesse espaço de representação nobre da política mineira, fruto desse trabalho que eu desenvolvi na minha escola estadual. E meu desejo é que mais estudantes pudessem também aproveitar. Partou? Obrigado pela palavra. Queria só fazer o registro, que eu fui pego ali de surpresa, para poder compor aqui a comissão e, sendo assim, demonstrar o meu compromisso para que todos os trabalhos da casa sejam realizados da melhor forma possível e de forma eficiente. A gente está em uma casa que custa muito caro para o dinheiro do contribuinte. Sendo assim, a gente tem que produzir aqui. Deixo só esse registro, porque estou sendo alvo de críticas nesse sentido, que tem interrompido outras sessões a fim de não ter o devido andamento e que o caso não é isso. Sendo assim, fica o registrado. Deputado Ana Paula, rapidamente, doutor Grilo, nós temos em vigor no Estado a lei 22.460 do ex-governador, que justamente proíbe o tratamento contrário à vontade do dependente de Minas Gerais. Então, a comissão, os deputados têm que trabalhar no sentido... Qual governador? Fernando Imentel, o ex-governador do Estado. Está em vigor a lei 22.460, então... Que proíbe o tratamento involuntário. Exatamente. Então, em Minas Gerais, nós temos essa discussão para ser feita. É claro que é uma temática polêmica, os especialistas não se entendem com relação a essa questão, mas eu acho que é um tema fundamental para a comissão se debruçar. E V. Exª tem razão que, em determinados casos, eu acho que não há outra saída a não ser a internação involuntária. É da minha opinião. É importante essa fala de V. Exª, em razão de o deputado ter encontrado aí a lei. Me desculpe, porque realmente... Eu não sei por que o governo entendeu dessa forma, mas ele tinha que falar isso para pais e mães que sofrem, que apanham, que não têm uma saída a não ser procurar uma autoridade. Eu cansei de falar, olha, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar o Judiciário, porque não tem mais como conviver dentro do mesmo lar um viciado com um pai e uma mãe que chega todo dia às seis horas da tarde para tomar um banho, para descansar, para jantar, para ir dormir, levantar no outro dia para o trabalho, porque o filho não vai dar sossego. Ele quer o quê? Entra na casa de onde tem um viciado, você vai ver as condições que vivem, subhumanas que vivem o viciado, e submete a isso também a sua família. Não sofre só ele, não, sofre a família inteira. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que rever, eu não sei o que pensam os especialistas dessa natureza, mas eu acho que os que pensam o contrário deveriam aproximar mais de onde vivem essas pessoas para saber de que forma vivem. Eu acho que, muitas vezes, a gente trata o especialista, o acadêmico, que a gente tem que ter respeito, mas muitas vezes ele não conhece na prática e na realidade como é que funciona. Eu vivi brigando contra isso a vida inteira e torcendo para melhorar, mas só a torcida não adianta. Nós temos que fazer alguma coisa. E o que fazer? Buscar todos os meios, todas as alternativas para dar a condição dessas pessoas voltarem a ter vida, porque não tem vida, não. Quem usa crack, já saiu e foi para o crack, não tem vida. Não adianta achar que ele está lá, que ele sabe o que ele quer, ele não sabe. Ele não sabe. Eu tenho uma pessoa próximo, trabalha comigo, trabalhou a vida inteira. Eu já internei ele umas três, quatro vezes e agora ele resolveu, já faz, desde o dia da minha posse aqui, que ele está tranquilo e está limpo. Converso com ele todos os dias, mas eu presenciei o mundo que ele viveu, porque eu ia buscar ele, eu ia buscar. E ele falava que nunca ninguém fez aquilo para ele. E que, a partir daquele dia, não ia usar mais. Parece que Deus está iluminando ele e eu tenho muita fé de que ele vai ser um, que é um cara, um profissional de primeira linha, mas se perde. E não é ele, coitado. Isso é doença, tem que ser tratado, tem que ser tratado como doença. Não adianta achar que é de forma diferente, não. Agradeço, então, a todos os deputados, a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nessa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.